Alô, Adriana, ó, fica até forte Vamos cantar assim, vem Esqueça, vai Ah, sabia que é da Ju Esqueça, se Ele não te quer Alô, Maria, alô, Lu Não chore mais, não sofre assim Porque posso te dar amor sem fim Ele não pensa Em querer-te Alô, Maceio Te faz sofrer Até chorar Não chore mais Vem pra mim Vem Não sofra, não pense Não chore mais, meu bem Vem pra mim Esqueça se Ele não te ama Não esqueça se Ele não te quer Não esqueça se Ele não te ama Não chore, mas não sobra assim Porque eu posso te dar amor Se for Ele não quer pensar em querer te Não te faz sofrer E até um gritinho Não chore mais Não esqueça João Bahia Obrigado